Eu encontrei ele lá no Lago 13. Tem imagem aí de lá do Lago 13, pastor Marco? Põe aí. Nós estamos aqui no Lago 13 e esse rapaz usou crack. Levanta a cabeça dele. Você fez ele usar o quê? Você fez ele usar o quê? O que você fez ele usar? Fala. Fala. O que ele usou? Cachaça? O que mais? Um crack. Você vai perder ele a partir de hoje. Vai perder, meu Deus. Ouça o que acontece após a extração do vício. Como é que vai ser assim agora? Como é que vai ser assim? Sente bem? Tem que ter nojo. Primeiro aqui, isso aqui é gel. Senta cheirar ainda. Senta aí. Senta aí. A partir de hoje, a vida dele vem estar na sua janela. Guarda ele, mãe. Proteja ele. Coloca da tua mão santa e da tua mão de mim. Em nome do Pai e do Espírito Santo. Em nome do Senhor. Amém? Vício tem cura? Sim. De ontem pra cá, mãe, e ele? Ele tá bem. Não saiu. Tá em casa. A senhora recebeu ontem, lá no Largo 13, o novo filho. Você vai desistir? Não. Vai com tudo? Vou. Porque Deus te ama, tá? Deus te abençoe, filho. Dá um beijo nessa mulher aqui, rapaz. Vai com Deus. Obrigado.